Me chamo Ivete Catani, faço joias e essa afinidade me levou até Caio Mourão. Nascido em São Paulo, Caio Mourão estudou pintura com Aldo Bonadei e história da arte com Lorival Gomes Machado. Trabalhou no pavilhão da Bienal de São Paulo e frequentou o Clube dos Artistas. Foi um dos mais jovens expositores da Terceira Bienal de São Paulo e naquele mesmo ano descobriu a joalheria etrusca. Depois disso, deixou a pintura para fazer joias. Em 1957, foi morar no Rio de Janeiro, onde a sua joalheria floresceu. Caio usou todos os tipos de metais, rompeu com a plasticidade difundida na época e sugeriu novas modelagens. Suas joias conquistaram mulheres e homens no Brasil e no mundo. Foram mostradas em galerias, museus, salões de arte, filmes, novelas, desfiles de moda, lojas, hotéis e até em eventos nas areias da praia. Caio Morão teve coragem e ousadia para produzir à frente do seu tempo. A singularidade é parte do extenso e fascinante legado deixado pelo artista. O resgate da sua trajetória contribui para a construção da memória da joalheria brasileira e evidencia o protagonismo que Caio Morão teve neste processo. O resgate do extenso e fascinante legado deixado pelo extenso e fascinante legado deixado pelo extenso.